Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Deem também uma olhadinha na playlist lanterna tática e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, como verificar quanto está a bateria, qual o nível de bateria das lanterninhas Nightcore? Vai servir para praticamente todas as lanternas da Nightcore. Aqui tem alguns modelos que eu não conheço, não tive chance de testar. Tem alguns modelos que já vem com um LCD aqui do lado, que daí mostra o nível de bateria. Mas as mais comuns aí... Bom, essa daqui por exemplo. Como é que a gente vai saber qual o nível de bateria dela? Você apertando aqui, essa é uma E4K. E4K, você apertando, ela vai... 1, 2, 3, né? Vou fazer de novo. 1, 2, 3. Então quer dizer, ela está com 75% de bateria aproximadamente. Se ela der 4 piscadas, são 100%. 2 piscadas, 50%. 1 piscada só, 25%. Geralmente elas ficam piscando quando está na hora de você carregar. Então você não precisa ficar verificando toda hora. Agora, existe um jeito mais eficiente. Porque saber que está 75% não é uma precisão muito boa, tá? Mas tem um jeito mais eficiente? Tem. Nessas lanternas que não tem o botãozinho tático, muitas vezes você só soltando aqui, solta um pouquinho e aperta de novo. Quando você apertar de novo, olha o que vai acontecer. 1, 2, 3, 4. Aqui é preciso. Porque se tiver 4, né? Então quer dizer, ela teve 4, é porque ela está com 4 volts exatamente. Se ela piscar 3 vezes, parar e mais 5 vezes, por exemplo, ela está com 3,5 volts. Vamos ver se ela está com 4 volts mesmo? Vamos ver. Então eu vou tirar a bateria dela. Não sei se vai dar para enxergar aqui, né? Ó. Vamos ver se vai dar para enxergar. Pera aí. Será que está dando para ver os numerozinhos? Então vamos lá. Aqui é a bateria, né? Ela tem que estar com 4 volts, que foi o que marcou. E tem uma precisão muito boa para a minha surpresa, viu? Tem uma precisão boa. É difícil eu usar, porque eu acabo sempre medindo no multímetro, né? Mas agora eu estou até usando mais, já que a precisão é boa. Então vamos lá. Ela tem que ter 4 volts, hein? 4 volts, gente. Incrível. Não sei se está dando para ver. 4 volts, gente. Exatos 4 volts que foi o que a lanterna marcou. Olha lá. 4 volts. Vamos ver. 4 volts, gente. Impressionante. Impressionante mesmo, tá? Agora vamos ver essa daqui. Então aqui a gente tem dois jeitos nessa E4, né? Quando a gente colocar a bateria. Ela... A EC20, outras aí, acho que a EC23 também dá para verificar desse jeito, né? Ó, vamos lá. Eu acho que eu estou com uma EC23 aqui do lado. Eu já pego ela para a gente ver se é desse jeito. Mas acho que é desse jeito também. Colocando a bateria ela vai mostrar. Então vamos lá. Na hora que você colocar, ó, ela vai 4 vezes. Vamos ver. 2, 3, 4. Pronto. Está certinho. Então são 4 volts, tá? Essa daqui... Se você desenroscar e enroscar de novo, ela não vai fazer nada. Ela é uma P30. Uma P30 da Nightcore, tá? Então quer dizer, ela não vai fazer nada. Então como é que você faz nesse caso aqui? Nesse caso aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai apertar o botão de modo e o botão de ligar juntos, ó. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4. E ainda deu mais uma piscadinha. Vocês viram, ó. Deu 4 e mais uma. E daí ela acende. Vamos ver, ó. Então apertar aqui e aqui junto. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Pausa. Mais uma. Então ela vai ter que ter 4,1 volts. Agora, ó. Será que vai ter mesmo? Tão preciso assim, gente? Geralmente é muito mais preciso do que eu imagino geralmente, viu? Então vamos lá. 4,1 volts. Tá? Então, ó. Deixa eu virar isso daqui, que senão vai ficar caindo. Pronto. Então, ó lá. Vamos medir a bateria. Ela tem que ter 4,1 volts. 4,11, gente. É uma precisão que é incrível. Vamos pegar essa bateria aqui. Eu tava usando ela em outra lanterna. Ela tá com menos. Deve tá com menos aí, viu? Vamos ver se vai marcar direito. Eu acho que tá com 4,70, 4... Não dá, 4, não. 3,80, 3,70, por aí. Vamos ver. Então, vamos lá. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, legal. Então, ela tá com 3,80, aproximadamente. Vamos ver? 3,80. Eu já vou pegar esse C23 pra gente ver se ela é precisa também. Então, vamos olhar. Aqui, ó. Tem que dar 3,80 em alguma coisa. 3,77. Mas é aproximado, gente. 3,77. É possível que ela até estivesse com 3,80, mas só que na hora que ela ligou, né? Ela ligou, já perde um pouco de carga. Quer ver o que acontece, ó? Vou colocar de novo. E ela tá no máximo, essa lanterna. Então, quer dizer, na hora que eu fizer o teste... Eu vou tirar um pouquinho de zoom pra gente ver. Na hora que eu fizer o teste, apertar aqui, aqui, ó. Ela tá piscando, só que ela vai acender. Já, já ela vai acender, ó. Ó lá. Ela acendeu e está descarregando a bateria. Enquanto ela... Então, agora vamos ver se ela diminuiu. Se ela vai falar que tem menos. Vamos lá. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, lá. Agora ela falou certo. Então, agora dá 3,70, porque agora ela mediu depois dela ter descarregado, né? Porque, afinal, ela ligou e daí descarregou um pouquinho. Então, agora vai ter que dar 3,70 aqui, hein? Vamos ver. Opa, 3,70. 3,76. É muito aproximado. É muito, muito aproximado. Muito bom mesmo. Gente, um segundinho só que eu vou procurar a EC23, mas ela tá aqui perto. Só pra gente ver se a precisão dela é boa também. EC23. Só um minutinho, gente. Bom, vamos lá. Aqui é... A EC23. Será que ela é precisa também? Agora eu vou pegar outra bateria. Essa bateria aqui. Eu acho que tá com 3,90, por aí que eu tava usando em outra lanterna também. Então, aqui, ó. A gente tem uma Nightcore. Uma lanterna muito forte. Ela é uma EC23, tá? Desse tamanho, ela tem 1.800 lumens. E são lumens reais. Então, vamos colocar a outra bateria que tem. A diferença é que essa não vai acender. Então, a gente vai... Ela vai acabar sendo mais precisa. Até porque ela não vai acender. Ó. Então, eu vou colocar aqui. E aí, observar o botão de mod. Pra ver o que vai acontecer. Vamos lá. Ó. Eu tô apertando aqui. Na hora que eu acabar de apertar... Vamos ver. Acabei de apertar. 1, 2, 3, 4. Diz que tá com 4. Diz que tá com 4. Não tá com 3,90, não. Tá. Vou fazer de novo, ó. Soltei. Agora eu vou apertar de novo. 1, 2, 3, 4. Tá. Vamos ver. Vamos ver. Vai ter que tá com 4, aproximadamente. Eu vou até fazer nessa outra aqui. Que tava 3,80. 3,70 e pouco pra gente ver. Então, ó. Esse é 23. Vamos ver. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá. 3,70. Gente, é uma precisão muito boa. Lógico que não é igual ao multímetro, né, gente? Não é igual. Mas é muito boa. Realmente é. A precisão aí me surpreendeu. Porque eu sempre acabo usando multímetro. Nunca uso esse. Mas agora eu vou começar a usar. Porque realmente é muito, muito preciso. Então, vamos lá. É que algumas lanternas tem só o que marca 75%, 25%. Daí acaba não sendo preciso, realmente, né? Então, vamos lá. Essa daqui vai ter que ter 3,70, né? Que a gente já viu com outras lanternas. 3,70. Só que essa daqui falou que tá com 4. Então, vamos ver. 4. Ah, impressionante. Então, é possível, sim, você saber o nível da sua bateria nas lanterninhas do Nightcore, né? Tem outras lanternas aí. Tem várias marcas de lanternas. Mas sempre tem no manual de instruções. Lanternas mais caras, elas vêm com manual de instruções, né? Geralmente é em inglês, realmente, mas dá pra você ter uma ideia ali, olhando pra ver como é que tá, se ela marca o nível de bateria, né? Aí você fala, ah, mas isso não é importante porque na hora que ela começar a piscar, elas piscam, né? Piscam aqui, fica piscando rapidamente pra dizer que você precisa carregar. Aí eu carrego de novo, né? Então, mas pra algumas pessoas acaba sendo importante saber o quanto a pessoa tem de bateria aí, né? Então, mas é isso aí, amigos. Então, eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil pra vocês. E deem uma olhadinha também na playlist Lanterna Tática. E algum vídeo pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos. E até mais!